Olá, senhoras e senhores, nós vamos resolver agora a questão 1634, que diz assim, olha, na edição abaixo, essa edição aqui, o símbolo, esse símbolo aqui, representa o mesmo algarismo. Então, é claro que esse algarismo tem que ser igual a esse, e tem que ser igual a esse, qual é o valor disso aqui? Então, peraí, antes de você saber o valor disso aqui, você tem que descobrir quem é o algarismo. Senhores, vocês têm algum método que, batendo o olho aqui, você consiga rapidamente achar a resposta? Você poderia até fazer alguma tentativa por prova dos nove, mas aqui, alguém sabe fazer a prova novos fora? Então, esquece isso. Qual é o método que você deveria fazer? O método 1, que é o método que qualquer pessoa consegue fazer. Está difícil? Não acha nenhuma fórmula? Não acha nenhuma propriedade? Não acha nenhuma técnica que te favoreça isso aqui mais rápido? Então, você faça do jeito mais demorado. O que não pode acontecer é você deixar de fazer. Nesse caso, você sabe quem é esse algarismo? Não sabe, mas eu posso te garantir que ou é 0, ou é 1, ou é 2, ou é 3, ou é 4, ou é 5, 6, 7, 8, ou é 9. Eu tenho quantas opções? 10. Então, o máximo que poderia acontecer é você demorar um pouquinho e você ir testando as 10. Concorda? Só os preguiçosos que não conseguem, né? Aqui está para ganhar tempo todas as possibilidades. Você concorda que esse algarismo pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5? Então, presta bem atenção. Suponha, suponha que esse símbolo seja o número 1, o algarismo 1. Então, dá uma olhada aqui. Se esse algarismo é o 1, aqui você troca por 1, aqui você troca e aqui você troca. Não é isso, gente? O que está acontecendo aqui? Você tem na primeira parcela a dezena. Então, a dezena da primeira parcela você troca por 1. Você tem aqui, na soma, a dezena é centena. Então, aqui na soma, na dezena, na centena você troca por 1, porque a sua hipótese é que aquele símbolo seja 1. Agora, que tal o detalhe? Se aqui for 1, a resposta vai ter que ser o quê? 1.112. Só que a resposta não é 1.112. A resposta é quanto? 1.312. Então, não pode ser essa a opção. Isso aqui não pode ser o algarismo 1. Vamos ver se isso pode ser o algarismo 0? Se for o algarismo 0, olha, eu substituo a dezena aqui, substituo por 0 e por 0. Então, qual foi a resposta que deu aqui? 1.002. Se isso aqui fosse 0, a resposta teria que dar 1.002, sei ou não? O que não pode. Por quê? Porque a resposta correta dá 1.302. Então, isso está aí, errada. E olha que coisa interessante. Você achou que fosse tentar 10 vezes. Acontece que na terceira, quarta tentativa, você já conseguiria achar a resposta. Vamos para a terceira tentativa. Será que esse símbolo aqui é o algarismo 2? Se for o algarismo 2, troque os símbolos por 2. Então, a resposta vai ter que dar quanto? Fala para mim. 1.222. Pode ser, então, 2? Não. Por quê? Porque a resposta correta seria 1.322. Logo, não pode ser essa. E, enfim, você trocaria por 3. Trocando por 3, a resposta não daria 1.332? E qual é a resposta correta aqui? 1.332. Senhores, essa é a única em que bate a sua hipótese com o que é verdade. Sim ou não? Então, você acabou de descobrir que esse algarismo pode ser trocado por 3. Bom, se você sabe que é 3, agora sim. Você pode fazer aquela conta ali, ó. Esse símbolo não vale 3? 3 e 3. Entre multiplicação e adição, o que você resolve primeiro? Multiplicação. Muito bem. Quanto é que dá 3 vezes 3? E quanto é que dá 9 mais 3? Então, a resposta correta dá quanto? 12. Qual é a letra? Letra B. Foi mais ou menos fácil ou não foi? Então, vamos para a próxima.